Amém. Sei que iria me socorrer, que grande sorte eu sinto, meu ser subida, pois tu prometeu ao meu lado. Senhora, Senhor, tu me deu vida, pra te vencer. Querem censurar a nossa fé. A esperança, verão em nós desconfiança. Mas nada valerá essa certeza. Que brevemente estarei, de novo juntos a cantar. Quem disse que não haveria jeito, que era mostrão e perfeito, querendo assim nos afastar. Remaneceu em nós o sentimento. E verdadeiros companheiros. É que jamais sem parar. Como é isso que é? Como é isso que é? Um momento que nós não esquecemos. E ainda que distante sentiremos, eu vou lembrar do sentimento que cantava nos irmãos. Eu vou lembrar do dia que o Senhor nos deu esta canção. Que alegria, com certeza, com certeza tomará do meu ser. E mesmo que sozinho esteja cantando esta canção. Eu ouvirei a tua voz. Eu ouvirei a tua voz. Eu ouvirei a tua voz. Comigo a cana. Comigo a cana. Na cena. Quero censurar a nossa fé, a esperança, gerando em nós desconfiança. Mas nada valerá essa certa. E brevemente estaremos de novo juntos a cantar Quem disse que não haveria Jesus E já na luz não me perfei Ele então assim nos amassou Ai, que bom É, que bom Prevaleceu em nós o sentimento De ver talvez os companheiros Deve jamais nos separar Momentos que nós não esqueceremos Ainda que distante sentiremos Eu vou lembrar do sentimento que cantávamos de mão Eu vou lembrar do dia que o Senhor nos deu esta canção E a alegria com certeza Tomará todo o meu ser E tempo que sozinho esteja Cantando esta canção Eu ouvirei a tua voz Comigo a cantar Eu vou lembrar do sentimento que cantávamos de mão Eu vou lembrar do dia que o Senhor nos deu esta canção E a alegria com certeza Tomará todo o meu ser E mesmo que sozinho esteja Cantando esta canção Eu ouvirei a tua voz Comigo a cantar No coração No coração Eu vou lembrar do teu sorriso transmitido por mim Eu vou lembrar do meu ser Eu vou lembrar do jeito que tocava do teu violão E mesmo que sozinho esteja Cantando esta canção Eu ouvirei a tua voz Comigo a cantar do coração, do coração, eu vou lembrar, de coração, eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu vou lembrar, onde estiver, e mesmo que sozinho esteja, cantando esta canção, eu ouvirei a tua voz, comigo a cantar, no coração, eu vou lembrar, de momento, eu vou lembrar, de momento, eu vou lembrar, Tchau, 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 t